Nós vamos aqui falar do lado de cá, na nossa bancadinha aqui, Carol Malta, sobre zoofobia. Nós vimos aí, Carol, que um dos principais motivos de medo para as pessoas são os insetos e os animais peçonhentos. Mas até quando esses animais aí, eles podem realmente ser ou de fato são perigosos para nós? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a bióloga e bióloga do Serpentário da FUNED, a Tamara Tascana. Não é isso? Tamara, bom dia! Tudo bem com você? Bom dia, tudo joia! Que honra tê-la aqui conosco para falar aí sobre essa zoofobia. O que é zoofobia? Zoofobia é aquele medo exagerado que as pessoas têm de animais, principalmente de animais selvagens, né? Aí entra qualquer tipo de animal, desde serpentes, as aranhas, escorpião, todo esse tipo de animal selvagem vai estar dentro aí da zoofobia. Aí a gente vai pensar aqui também, Tamara, sobre a gente tem umas amostras aqui só para ilustrar para o nosso público. Mas eu pergunto para você, qual que é a diferença entre animais peçonhentos e animais venenosos? Dá para falar isso para o pessoal de casa? Sim, é uma coisa que sempre que vai um visitante na fundação pergunta, mas qual que é a diferença do animal peçonhento com animal venenoso? As pessoas acham que é a mesma coisa, só que não. O animal peçonhento é aquele que tem uma estrutura para inocular o veneno que ele produz. Ambos têm glândula de veneno, mas o peçonhento ele tem a estrutura. No caso das serpentes, elas vão ter as presas, o escorpião, ele tem o telson, que está aqui na pontinha da cauda, as aranhas têm as quelíceras, abelha também é um animal peçonhento, formiga é animal peçonhento. Então são todos esses animais que têm a capacidade de inocular veneno. Ah, sim. Agora, quando a gente fala dessa zoofobia e fala sobre esses animais, principalmente mais selvagens, mas, por exemplo, nós tendemos a pensar assim, olhar assim, tem aquela coisa mais pelo... É, aqueles mais gosmentos, assim. É, as pessoas perguntam, essa cobra gelada, ela é gosmento, eles fazem, tem essa sensação, assim... Porque o medo começa também por aí, né, por causa dessa questão de mais do sentido. Isso vem mesmo, eu acho que de uma cultura da população mesmo, isso é passado, o medo de cobra. Existe pesquisa que aponta ele como inato, o ser humano, ele já nasce com esse medo, e tem pesquisas que apontam que ele é um medo que é aprendido durante a vida. É uma história que a pessoa escutou do avô, um filme, de que normalmente isso é apresentado de uma forma exagerada. Então as pessoas criam esse medo do animal sem conhecer, e na verdade não tem nada disso. Serpentes, por exemplo, são animais que têm o corpo todo coberto por escama, não tem aquela aparência de ser pegajoso, não tem isso, são só escamas aqui, tudo... Então, Tamara, pra gente pensar aqui, ó, vamos colocar aqui, já que a Carol falou lá atrás sobre aracnofobia, a gente tem aqui a representação dessa aranha. Que aranha que é essa, gente? Essa daqui é uma aranha armadeira. Toda aranha produz veneno, toda aranha ela vai ser peçonhenta. Só que tem aquelas aranhas que são de interesse médico. No Brasil, são quatro tipos de aranhas, que é, essa daqui é o exemplo que a gente trouxe, que é a aranha armadeira, aranha marrom e as viúvas, tanto a viúva negra quanto a viúva marrom, que são as aranhas que a gente chama de interesse médico. Então essas são perigosas. São perigosas, tem que tomar cuidado. Agora aquela de casa ali, que fica ali... Não, aquela ela vai ter veneno, mas é só pra alimentação dela mesmo. Para o ser humano não vai ter, não vai causar nenhum mal. E aí a gente já vem até em alguns lugares, principalmente até aqui em Belo Horizonte aqui, e tem uma incidência até maior um pouquinho do surgimento de escorpiões. É, hoje em dia o escorpião ele está virando aí quase que uma praga urbana, está difícil o controle do escorpião, porque é um animal que, no caso aqui dessa espécie, que é o escorpião amarelo, titio-cerrulato, ele não precisa do macho para se reproduzir. Ele faz partenogênese, a fêmea sozinha ela consegue se auto-fecundar. E aí vai ter... ele se alimenta de barata. Barata hoje numa cidade como Belo Horizonte, em decorrente do acúmulo de lixo, vai ter muito escorpião. Então é difícil fazer o controle. Todos os dias, se você for ao João XXIII, você vai ver lá um caso, um relato de acidente com escorpião. No caso de um acidente com aranha ou com escorpião, ou aqui nós vamos mostrar esse tipo de cobra também, procurar... O João XXIII. O Hospital João XXIII, né? No caso aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, a referência é o Hospital João XXIII. E aqui você tem essas réplicas aqui dessas cobras, que aqui tem essa daqui que é o Urutu Cruzeiro, né? Certo. Perdeu para o galo ontem. Essa aqui seria a Cascavel. Essa daqui, sabe qual que é essa aqui, Carol? É a coral, só que é a falsa. Fake, fake, fake. E aqui é a cobra verde. Elas são, então, são animais peçonhentos, porque elas têm essa estrutura de inocular o veneno. No caso aqui, Cascavel e Urutu Cruzeiro são os animais peçonhentos, né? Essa daqui está no gênero das jararacas. Então, jararaca, jararaco sul, tudo entra no gênero da Urutu Cruzeiro. A Cascavel, que também é um animal peçonhento que causa muito acidente, é o grupo que mais mata hoje no Brasil, é o da Cascavel, embora as jararacas é a que mais ocasiona um acidente, por causa do número de espécies que tem dentro do gênero. Aqui são animais que a gente fala animais peçonhentos sem interesse médico, porque elas possuem uma glândula que é diferente do veneno, mas como ela tem a estrutura de inocular o veneno, ela consegue inocular e aí vai causar uma reação que vai depender muito do organismo da pessoa. O local pode ficar inchado. Se for uma criança tem um efeito, se for um adulto mais forte. É, uma pessoa mais alérgica do que a outra e aí vai depender muito. Aqui, dessa aqui que se coloca como a falsa coral, por qual que é a diferença dela para a coral e como distinguir para saber, porque às vezes houve um acidente. Ah, a cobra que me picou, não conseguia ali, foi vermelhinha lá e... Esse animal aqui, a falsa coral, são várias espécies, né? É um animal que ele consegue inocular uma substância, mas não é o veneno da coral verdadeira. A coral verdadeira, ela tem um dentinho na frente e na boca e tem um veneno muito tóxico. E como que a gente diferencia? Vai muito pela cabeça do animal e o formato da cauda. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, quem não tem os anéis completos vai ser a falsa. Aqui tem um anel completo, a gente não pode olhar isso pela coloração. Até porque na hora também não deve dar nem muito tempo. Então a gente costuma olhar muito o formato da cabeça, a falsa coral tem uma cabeça bem grande, os olhos bem destacados na cabeça, uma cabeça que tem mais o formato triangular, enquanto que a coral verdadeira tem uma cabeça bem pequenininha, é um animal que tem o hábito fossorial de ficar embaixo da terra, por isso ele já tem esse formato anatômico da cabeça bem mais redondinho. E a cauda também, ela tem uma cauda que na réplica não está dando para ver muito bem, mas ela é uma cauda que destaca do corpo, é uma cauda que ela vai afinalando ali ao longo do corpo. Depois do corpo é bem fácil de perceber a diferença. Gente, sensacional a gente aprender sobre isso, sobre esses medos que às vezes nós temos. Vimos aí que às vezes um fio, uma história, nos acentua aí um medo de uma forma exagerada, né? E hoje aqui veio aqui para nos falar sobre zoofobia, que é esse medo aí sobre os animais, principalmente os selvagens, né? E aqui com esses que nos foram mostrados aqui sobre animais peçonhentos e o cuidado que nós devemos ter. E ela aqui veio nos abençoar. Tamara Tascana, não é isso? Bióloga do Serpentário da Funed, não é isso? Certo. O Serpentário, ele fica aberto para visitação, tá? As visitas lá ocorrem de terça a sexta-feira, na parte da manhã de 9 às 11 e na parte da tarde de 13 às 15 horas. Precisa agendar ou pode ir direto? Não, não, é visita espontânea, é só chegar lá na fundação. Aí, ó, papai e mamãe, ó, programa muito legal aí para fazer com os filhos aí, para tirar o medo, para ali criar essa dessensibilização aí. É legal, não é? É bem legal. Lá tem, né, os animais vivos, consegue lá, a gente tem os exemplos de animais vivos, e tem sempre uma pessoa lá para tirar dúvidas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.